Uma das brincadeiras, das dinâmicas que está mais acontecendo nesse início de temporada é pelo fato da gente não saber qual vai ser o time titular do Atlético para o restante do ano. O Osório está chegando agora, o Osório tem ideias muito próprias, muito particulares, então é difícil a gente tirar uma conclusão e falar Puta, o Osório vai por esse caminho ou o Osório vai por aquele caminho? Ainda é cedo, ainda é precoce, ainda a gente não tem material suficiente para bater e falar Ah não, vai ser isso. Alguns, por exemplo, botam o Canobre no time titular, outros botam o Skivion de lateral avançando mais, como o Ala, alguns escalam o time no 4-2-3-1, outros escalam o time no 3-4-2-1, que é a formação que está na moda e que o Atlético usou bastante no final da última temporada. Mas se eu pudesse apostar, e óbvio que eu não falo isso porque eu conversei com o Osório, eu falo isso porque eu acredito muito no futebol desse jogador, é se ele se mantiver saudável ao longo da temporada, e eu acho que esse ser é importante, a gente provavelmente vai ter um Christian titular pelo Atlético em 2024, no ano do centenário. Ah, Thiago, mas titular aonde? Aí que está o X da questão. Isso que me faz ficar muito confiante na afirmação que eu estou fazendo. Vai ser titular aonde? Ele te oferece várias possibilidades. O Atlético, ele tem um elenco de muitos jogadores versáteis, ele tem um elenco de muitos jogadores que podem jogar nas mais diversas posições. Isso é ótimo para o Osório. O Osório é um técnico que quer fazer rodízio, o Osório é um técnico que gosta de alternativas táticas. Então, por exemplo, o Esquivel jogar de zagueiro, lateral e ala. O Madson está sendo escalado para fazer saída de três, cara. O Vinicius Cauê está jogando por dentro, o Coelho já jogou por dentro, já jogou por fora, o Canopio já jogou por dentro, já jogou por fora, sabe? O Julio e mais já virou ponta, já foi centroavante, o Pablo já foi meia, já foi centroavante. Então, isso, esse leque de opções, eu acho que faz o Osório mexer mais no tabuleiro e eu acho que o Osório gosta disso. Acho que o Osório se sente à vontade fazendo esse tipo de experimento e vai chegar algum momento que não vai ser experimento. Então, ele vai ter que encontrar um ponto de até que eu vou experimentar, depois eu vou ter que ter convicção naquilo. E para o Osório, eu acho que vai ser uma delícia ter o Christian. Eu acho que o Osório vai amar ter o Christian. Até agora, pelo Atlético, o Christian já foi segundo volante, o Christian já jogou como um ponta com o instrutor, né? Que é aquele ponta mais meia pela direita e pela esquerda. O Christian já foi esse meia mais avançado, o Christian já foi lateral esquerdo, o Christian já foi ala esquerda. A gente estava falando de um jogador que já fez seis posições no time. Então, assim, para um técnico que gosta de experimentos, para um técnico que gosta de botar jogadores nas mais diversas funções, como ele não vai gostar de um cara tão versátil quanto o Christian? E eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que o Christian é subvalorizado no Atlético. Porque, eu vou contar um negócio para vocês, Palmeiras e o Fluminense vieram atrás do Christian recentemente, rapaziada. Recentemente, temporada passada. A gente está falando de Abel Ferreira e Fernando Diniz, o atual técnico campeão da Libertadores e o atual técnico campeão brasileiro. Porque eles sabem, cara, o Christian é especial. O Christian é diferente. E não é especialzinho. É muito bom. Muito bom. E, assim, eu nem vou pegar número. Porque eu acho que transcende o número. O jogo do Christian é um jogo que, sim, esse, sim, merece ser interpretado. Esse, sim, merece ser analisado de maneira mais visual, de maneira até um pouco mais sensitiva. Porque eu acho que não dá para quantificar quanto um jogador como o Christian é importante. É um jogador que faz tudo bem. E eu vou falar isso sempre quando eu falar do Christian. Porque é um jogador, cara, que pensa num ponto fraco do Christian a não ser a parte física. Ele já marcou mal, tá? Ele já marcou mal. Hoje não marca. Tanto que antes de se machucar tinha os melhores números de intensidade, sprint, pressão do time ao não ser o Canob. Então, assim, um jogador que ao longo do tempo, desde que subiu em 2020, e desde 2020 ele frequenta o time titular do Atlético, pelo menos numa parte da temporada, ele vem crescendo, ele vem evoluindo, ele vem se tornando uma versão melhor. Em 2021, parecia que a gente estava vendo o melhor Christian, que era um todo campista, um segundo volante de boa dinâmica, chegada à frente, boa capacidade criativa, se aproximava muito do Terence para construir quando o Atlético jogava no 4-2-3-1. Aí depois acabou se machucando, perdeu a reta final de temporada, beleza? Mas eu acho que a versão 2023 do Christian que é a supra-sumo, que é a versão Prime Christian. Porque você fala de um jogador de personalidade, você fala de um jogador técnico, você fala de um jogador eficiente, você fala de um jogador que está pronto. O Christian é um jogador pronto. A gente sofre tanto com a base do Atlético que não nos entrega esse jogador pronto. Cara, assim, em todas as fases do jogo, é impressionante. Como ala lateral, era foda defendendo, foda, chegava bem à frente atacando também. Se você pegar ali o recorte daquela fase do Wesley, que não perdia, pega o jogo contra o Corinthians, pega o jogo contra o Bahia, pega o jogo contra o Aliança Lima. Lembra quanto o Christian criava, quanto o Christian proporcionava à equipe? Desde a saída de bola ali, tocando curto, fazendo uma saída mais sustentada, mais apoiada. E fazia isso com uma fluidez, com uma leveza, com... Cara, com uma facilidade, velho. Com uma facilidade única no elenco do Atlético. Aí jogava em amplitude, tinha um pouquinho mais espaço para receber essa bola, encarar a marcação, fazia isso com tranquilidade. quando trazia a bola para dentro, ou achava bom espaço e só finalizava com perigo. Isso jogando de lateral ou a esquerda, que não é a posição dele. Jogando por dentro, perigoso, sabe atuar na entrelinha, como o volante está sempre quebrando o pescoço para estar mapeando, sempre optando pelo domínio orientado, sempre se colocando numa posição de finalização, pisando na área, agredindo espaço. Cara, assim, não acreditar que esse cara tem total condição de ser titular do Atlético, eu acho maluquice. Talvez não tenha nome. Talvez não tenha nome, mas quem vê futebol sabe que a gente está falando de um Christian muito acima da média. Um Christian que os melhores técnicos do futebol brasileiro queriam ter. Um Christian que te entrega versatilidade e junto com a versatilidade te entrega eficiência. porque tem muitos jogadores que te entregam versatilidade e com a versatilidade vem um vazio de pouca contribuição. O Christian não. Não tem esse vazio no jogo do Christian, muito pelo contrário. É um jogo que a versatilidade dele lhe oferece características diferentes, mas características que mantêm um nível muito alto do que o Christian joga, do que o Christian apresenta, do que o Christian entrega para a equipe. Eu, só para terminar assim, eu gosto de fazer uma comparação com o Bernardo Silva. Bernardo Silva que tem até um conteúdo muito legal, tático, no canal do Master City do Bernardo falando sobre o jogo dele. E ele fala que ele é um atacante defensor porque ele não se define numa posição, ele se define a partir dos atos dele, dos verbos dele dentro de campo. E foi um cara que já jogou de lateral, já jogou de ponta, já jogou de meia, já jogou de volante. Sempre está muito solícito o que o Guardiola quer fazer. E ele falou, cara, quanto mais eu entender que o meu jogo ele precisa ser inteligente, precisa ser maduro, precisa, assim, às vezes um bom passe é melhor que um bom drible, mas o jogo dele cresce, mas o jogo dele evolui, é uma autoavaliação dele. E eu acho que o Christian ele está passando por esse momento de evolução, de crescimento, do jogo dele ser mais simples, talvez ter menos atuações que ele teve, por exemplo, contra a LDU, mas a dinâmica do jogo, o ritmo do jogo, cada vez ser mais papel do Christian e o Christian se sentir confortável em dar essa fluidez. Um jogo fluido, sabe o que que é? É um jogo que o time sai da defesa e chega no ataque rápido, leve, sem problemas. O Christian é aquele que vai abrindo caminho na mata e acho que todo técnico vai ficar encantado com isso e acho muito difícil não ter um papel de titular na equipe do Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.